Portal Forrozão do Madeira Isso é bom, isso é legal, isso tá bebendo, isso é bonito, isso é da pele, isso é da cor, isso é bom, isso é bom Tchau, 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 é a moda ser assim, eles reclamam, vai, claveira a paz, simbora Quando ela chega, balança, estremece meu coração, tem um sorriso lindo e parceiro no meio da multidão Quando ela chega, balança, estremece meu coração, tem um sorriso lindo e parceiro no meio da multidão Portal Forrozão do Madeira Portal Forrozão do Madeira Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é puta demais Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é puta Eu viajo em tela, eu tiro onda com ela Aonde eu chego? Aonde eu chego? Eu sou a paz que eu falo Eu viajo em tela e eu tiro onda com ela É um pão comendo, que curando jeito que没事 pra se gastar gosto chega hoje É um pão comendo em curando jeito queצira pra se gastar E é pra dançar assim, rei dos teclados Vai, vai Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Mas ela que se senta e ela me mata Mas ela que se senta e ela me mata Suba que vale igual a ira assim Quando eu abracei a Yasmin 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 O problema é que ela mexe com toda essa morena Me satisfa que morro na boca e ela me mete Essa loirinha já tá demais O problema é que ela mexe com toda essa morena Me satisfa que morro na boca e ela me mete Essa loirinha Portal Corrosão do Madeira Preta, fala pra mim E fala o que você sente por mim Oi, 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 oi Preta, fala pra mim E fala o que você sente por mim Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Preta, revista, é clave, vai, sim Tchau, tchau, tchau É o que eu vou Sim, fala assim, revista, é clave Isso é bem, vai, é boa Vem, amor, comigo vem me amar Tem que ser agora Eu não posso esperar Portal Corrosão do Madeira Oh, guardente das paixões E para a vida eu mate É só eu e você Só eu e você Só eu e você E é pra curtir assim Redos teclados Vai Já, já Eita, que tá bom demais É pra dançar assim Redos teclados Alô, Anderson, pureza, meu amigo Vamos dançar Ai, que coisa boa Ai, que coisa louca Você me amando Dizendo E não dá no pole Bode Mexe, mexe A gente vai se amar Loucamente Cada vez mais Ai, que coisa boa Ai, que coisa boa Você me amando Dizendo E não dá no pole Bode Mexe, mexe A gente vai se amar Loucamente É pra dançar assim É Já, já, já Simbora A vida está é clavão Vem Já, já Portal Rosão do Madeira Ai, ai, amor Meu bem Você é o homem do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você é o homem do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você é o homem do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você é o homem do que eu A minha mente é super quente Mas você não entendeu Sou um pouco de raça mestrada E faz tudo, meu bem Mas às vezes é mal do mal E não perdoa ninguém Ai, ai, amor Meu bem Você é o homem do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você é o homem do que eu A minha mente é super quente Mas você não entendeu Sou um pouco de raça mestrada Faço tudo com você Vamos dançar A dança do carimbom A dança do carimbom Portal do rosão do Madeira A dança do carimbom A dança do carimbom Eu vou dançar A dança do carimbom É dança brasileira A dança do carimbom Eu vou dançar A dança do carimbom Eu chego no meu pará Eu paro lá em Belém Chego mas não caiu Foi Mariana Carboca que já baixou Foi Mariana Carboca que já baixou Foi Mariana Essa aqui eu tenho certeza Que tem uma meia-bluz e assim Vai O sal from rosão do Madeira Corre viado Lá vem caçador Lá vem caçador Lá vem caçador Corre viado Lá vem caçador Lá vem caçador Corre viado Lá vem caçador Lá vem caçador Lá vem caçador É branco O dia se vai A caça da moradeira A mara manda no cor E desperdi a tarde terra Fazendo o maior ritmo, na toca do velho peixe No meio do pitiu, no meio do pitiu 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 Todo com malandro, foi passear no Marajó Com o meio de todo, adivindo uma tristeza só Agora eu fui te perguntar, o que te passa com o mar? Tô com saudade da minha terra, por ver o peso da sacanagem Lá e a sua pobre está, no meio da malandrade E eu fico vendo a morte, no meio do pitiu No meio do pitiu, no meio do pitiu No meio do pitiu, e vai assim Dona Maria que dança, que a gente dança só Dona Maria que dança, que a gente dança só Dona Maria que dança, que a gente dança só Peguei vocês Batendo também a mão Embarca, morrendo em barco Embarca, morrendo em barco Embarca, morrendo em barco Embarca, morrendo em barco Viemos de nossa terra Fazer barulho de uma terra além Viemos de nossa terra Fazer barulho de uma terra além A missa te abuzia A missa te é o José Minha mãe mandou buscar Um pouquinho de café A cerveja cantou No galho, na laranjeira Quem quiser tomar cerveja Fala com a alça e vai A cerveja cantou No galho, na laranjeira Quem quiser e vai assim Eu fui da moça lá, meu pai Vai entrar no salão, vai dançar Ele dança, dança, meu pai Vamos todo dançar Eu pergunto, você responde Com a força do seu suor Pergunto, você responde Quem é do seu coração Pergunto, você responde Quem é do seu coração Quem tá solteiro, levante o braço Quem tá casando, levante o braço Quem gosta de mulher, levante o braço Quem gosta de mulher, levante o braço Portal Corrosão, Goupadeira Se é vascaíno, levante o braço Se é flamenguista, dá um gritinho É o boi da moça, que vai Vai entrar no salão, vai dançar Ele dança, dança, meu pai Vamos todo dançar Eu pergunto, você responde Com a força do seu suor Pergunto, você responde Quem é do seu coração Alô, Zé Maria, você responde Quem é do seu coração Quem é do Capimarinho, levante o braço Na cidade nova, levante o braço Portal Corrosão, Goupadeira